...muchilinque chamando, é a Tiliane que tem informação, você ao vivo, Tiliane. Sal, vamos falar um pouquinho aí sobre a operação da Semana Santa, realizada aí pela Polícia Rodoviária Federal, né, neste final de semana, neste feriado de Páscoa, eles flagraram 5.400 veículos em excesso de velocidade nas rodovias federais aí do estado do Paraná. Durante essa operação da Semana Santa, realizada agora neste ano, que se estendeu de quinta a domingo, né, cobrindo aí o feriado e também o período de grande movimentação desses veículos e de pessoas nas rodovias do estado. A conduta, né, é considerada de alto risco, pode causar e aumentar o risco também de acidentes, né, sinistros de trânsito. Durante o período, a PRF registrou aí sete mortes em acidentes de trânsito nessas rodovias federais do Paraná durante essa operação da Semana Santa. Preliminarmente, né, eles também observaram aí que esses acidentes de trânsito têm relação também com o comportamento desses usuários das rodovias, né, principalmente com atitudes aí de excesso de velocidade, ultrapassagens de risco, né, falta de atenção também à condução que estão ligados a esses acidentes, né. Durante, dentre essas diversas situações, né, de excesso de velocidade, de acidentes, tiveram flagrantes aí de excesso de velocidade e um se destaca aí, inclusive, um motorista que estava a quase 200 km por hora na BR-277, ainda em Curitiba na manhã de sábado, né, no local com velocidade máxima de 110 km por hora. Então, ele estava a 200 numa rodovia que era a 110, o limite máximo aí permitido, né, para transitar pela rodovia. O fluxo era intenso de automóveis aí, motocicletas e também de ciclistas no acostamento, né, realçando que esse comportamento poderia ter causado ali um acidente, poderia ter sido prejudicial para as outras pessoas que também estavam circulando pela rodovia. Outro flagrante similar foi registrado também na 376, em Tibagi, com o limite também em 110 km por hora, mas o motorista foi flagrado a 190, também quase 200 km por hora aí. Para estes dois casos, a penalidade prevista é de multa de 880 reais e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, né, suspensão da CNH aí desses motoristas, assim como para outros motoristas que também tenham sido flagrados aí, excedendo a velocidade máxima em mais de 50. Outra conduta também observada de alto risco foi a embriaguez ao volante, né, que também esteve presente nas rodovias paranaenses. 141 condutores foram flagrados e autuados por estarem bêbados, né, fizeram o teste aí e constataram que esses motoristas teriam bebido, ingerido bebidas alcoólicas e dirigido. O valor da multa é de 2.934,70 centavos, acompanhada também da suspensão da CNH desses motoristas. Volto com você, Sal. O que teve de pé de chumbo na rodovia, tá aí as imagens. Depois a pessoa quer ficar brava que levou uma multa, né. Agora andar 190, 180 por hora, 175, aí o povo exagera, né. A combona estava 113 por hora, o motor devia estar até vermelho, de tanto que estava. Aí, ó, 193 quilômetros por hora. O povo acelerou bastante. Vem comigo aqui que já chegou.